CIDADE As duas andou de água, se juntou e fez homenagem Agora até escapou o tranque, bate, 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 bate Uma semana se passou, nós dois se encontrou Ela em casa e eu em brasa É hoje que eu te encaixo, 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 encaixo É hoje que eu te encaixo, encaixo, encaixo É hoje que eu te encaixo, encaixo, encaixo É hoje que eu te encaixo, encaixo, encaixo Eita, ó, ó É bunda pra cima, é bunda pra baixo É bunda pra baixo É bunda pra cima, bunda pra baixo É bunda pra baixo Buzzi, ziz Bota, gente, parça, sei o que eu tô Eu vou dizer somente de você, porque eu tenho mais sensações de você Vem cá, de cá de nu, fazim, no falão já tá tocando Pra deixar ela engraçando, descendo, jogando As duas, andou de águia, que se juntou e fez homenagem Agora desce, capotrank, bate, 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 bate Desce, capotrank, bate, bate, bate Uma semana se passou, nós dois se encontrou Ela em Brasile ou em Brasileira É hoje que eu te cajo Lendo de som Cájo, 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 cájo É hoje que eu te cajo Eita, ó ó Música Cielo, Cielo, Cielo